José Livaldo, vamos falar aqui sobre a disputa do Tribunal de Contas do Estado. Nós temos uma vaga que ficará em aberto agora no começo de julho e a disputa nos bastidores é grande. Pois é, Nádia, a vaga será oficialmente aberta no dia 7, portanto na próxima semana. Aí sim, a largada é dada, já foi dada em relação a quem ocupará essa importantíssima, cobiçadíssima cadeira no plenário do Tribunal de Contas do Estado. Hoje, cinco candidatos, cinco postulantes parlamentares já estão de olho nessa vaga, e todos, lógico, da base governista. O Wilson Brandão, que é o decano da casa e da lista também, preiteia essa vaga. Ele é do Progressistas, mas o Progressistas que é aliado ao Palácio de Karnak. Da mesma forma como o deputado Flávio Nogueira Júnior. O deputado Flávio Nogueira é do PDT, também está na lista, e agora vem onde a disputa está ocorrendo de modo mais acirrado. O MDB apresenta e ele busca agora um fechamento de questão nos seis deputados que acompanham a bancada MDBista. O deputado José Santana, que ontem, inclusive, se manifestou, a repórter Lídia Brito, sobre a pretensão e ratificou o interesse da candidatura. E pretende já, de cara, unir o partido que tem uma grande bancada, uma grande força da casa, que é o MDB. Agora, no PT, há uma disputa interna muito acirrada entre o deputado Franzé Silva e a deputada Flora Isabel. Não há sinal de acordo na bancada. É provável que essa situação seja discutida na instância partidária, no diretório ou na executiva estadual. O certo, Nádia, é que seguramente esse problema já está na mesa do governador Wellington Dias. As informações mais recentes, eu diria assim, muito recentes mesmo, é que isso poderá resultar no sexto nome, provavelmente fora da Assembleia Legislativa, para servir de consenso em relação aos governistas que disputam o lugar do conselheiro Luciano Nunes, que está assistindo de camarote essa disputa bastante aquecida na área política. Você sabe quem é esse sexto nome? Nádia, até mesmo o pretendente faz questão de não se declarar pretendente, mas está no Palácio de Karnak esse sexto nome. No Palácio de Karnak. Esse sexto nome. Você pode até perguntar, Nádia. Muito próximo do governador Wellington Dias. Muito próximo. Mas esse nome, Nádia, não tem que sair da Assembleia? Não, necessariamente. A vaga é da Assembleia. A Assembleia que vai eleger, escolher e encaminhar para ocupar a cadeira lá no Tribunal de Contas do Estado. Mas o nome pode ser você, se você quiser se inscrever lá, você leva o seu notável currículo, você pode se inscrever lá, participar lá da sabatina, do debate. Se for aprovada por 16 dos 30 deputados, você pode ser a conselheira. Osmar Júnior seria? Pode ser Osmar Júnior, pode ser um outro secretário que faz parte desse núcleo mais próximo do governador Wellington Dias e também filiado ao PT, pode ser um petista fora da bancada do PT na Assembleia Legislativa. Mas essa sexta alternativa está sendo estudada. Poderá também ser um MDBista fora da lista que nós acabamos de dar. Então tem aí, você citou o caso do secretário de governo Osmar Júnior, que inclusive é cotado para se filiar ao PT, embora ele tenha negado essa possibilidade. Pode ser um petista fora da Assembleia Legislativa ou um MDBista de envergadura e uma liderança reconhecida e da confiança do Palácio de Karnak. Agora, Nádia, essa decisão, ela passa pelo Karnak, por quê? Porque é o governador que tem a maior bancada na Assembleia. Se fosse uma bancada mais ou menos equilibrada, oposição e situação, aí não. O próprio colegiado teria a independência para escolher, para fazer essa escolha. Porém, a base governista, ela tem uma maioria avassaladora. Então, toda decisão importante na Assembleia Legislativa passa, sim, pela avaliação e pela influência do governo do Estado, passa pela influência do Palácio de Karnak.